Queridos, Deus fala assim pra você nesse dia, não é porque alguém não acreditou no teu projeto, no teu sonho, que não vai acontecer. Não é porque alguém duvidou do teu projeto, dos teus sonhos, que você não vai chegar até lá. Eu sinto a presença de Deus porque Deus tá falando forte com alguém. Deus fala assim, não é porque alguém não acreditou, não é porque alguém não investiu, não é porque alguém não te apoiou, que você não vai chegar até o teu projeto, até o sonho. Não é porque alguém não acreditou na tua cura que você não vai chegar. Não é porque alguém não acreditou nesse sonho, nesse projeto que você não vai chegar. Deus fala assim, vai chegar assim, vai chegar assim. Deus revelava essa palavra e mandava eu te entregar Deus falava assim pra mim, falar pra você Alguém está indo até você Alguém Já tomou a decisão, alguém Vai te fazer uma proposta muito grande E você vai comemorar Uma grande bênção Alguém vai te fazer uma proposta Que vai alegrar muito O teu coração Alguém vai acreditar tanto no teu sonho Porque vai ser eu falando no coração dela Alguém vai acreditar tanto No teu projeto, porque vai ser eu Falando no coração dela Já estou indo na tua frente Já estou indo mudando o pensamento Já estou indo mudando o coração Já estou indo agindo Já estou fazendo o que parecia impossível Já estou indo agindo Naqueles papéis Já estou agindo dentro daquela empresa Queridos Os homens muitas vezes não acreditam nos projetos Não acreditam nos sonhos Por mais que as vezes até eles acreditam Mas eles olham para o nosso tamanho Eles olham para as nossas condições Eles falam Mas está muito longe Mas é impossível para você Mas Deus fala assim Eu levo você onde os homens não acreditam Eu coloco na tua vida Que os homens muitas vezes não acreditam Eu coloco nas tuas mãos Que muitas vezes parece impossível E eu toco no coração de alguém Para te abençoar E eu coloco no coração de alguém Para te procurar E eu coloco no coração de alguém Para fazer uma proposta para você Se prepare Porque você vai se surpreender Se prepare Porque muitos que não acreditaram Vão se surpreender Se prepare Porque vai ter mudança Estou te arrancando da humilhação Aleluia Oh, aleluia Você está no lugar Que Deus está falando com você Você está no lugar Que Deus te trouxe até aqui Deus fala assim Filho Eu vou surpreender muita gente Na tua história Eu vou surpreender muita gente No teu sonho Eu vou surpreender muita gente Dos projetos Eu vou te honrar Vou te surpreender No teu coração Eu vou mudar o cenário Queridos A palavra de Deus fala que Muitos não acreditaram No sonho de José Muitos duvidaram Muitos desprezaram Olharam para o tamanho dele Olharam para as condições E falaram Quem? Você? Você acha que você vai ser maior que nós? Os próprios irmãos Quando Deus deu um sonho para José E José compartilhou com os irmãos Achando que eles iam comemorar Às vezes nós estamos tão ingênuos Às vezes nós somos tão inocentes Que nós queremos contar Nós queremos compartilhar Com alguém que nós achamos Que vai torcer por nós E nós chegamos e falamos Eu tenho um sonho Eu tenho um projeto Meu casamento vai ser restituído A minha vida financeira vai ser restituída Eu vou ser uma pessoa abençoada Na vida espiritual Aí nós achamos Que nós vamos levar Uma palavra de incentivo E a pessoa olha para nós E fala Ah, mas é tão distante É tão impossível Olha para você Como você está Pelas condições Parece impossível E nós vamos lá embaixo Mas Deus fala assim para você Eu estou falando com você nesse dia Eu coloquei o sonho Eu coloquei essa cor no teu coração E as palavras negativas Não vai impedir Quando José contou para os irmãos Eles jogaram uma palavra negativa E ainda desprezaram ele Desejaram a morte E veio a inveja junto Jogaram ele no poço Venderam ele como escravo E ele agora lá longe Dentro de uma prisão Deus mudou a história dele Deus fez o faraó ter um sonho Ninguém conseguia interpretar Deus vai fazer situações Deus vai causar situações Queridos Aí nesse lugar Para te favorecer Para te reconhecer Para alguém te valorizar E a Bíblia fala que Faraó não conseguia Ninguém interpretar o sonho Aí o copeiro lembrou Que dentro da prisão Tinha José Que interpretou o sonho dele Mandaram chamar José José interpretou o sonho E agora o faraó olhou para ele E falou Tem uma proposta para você Oh, aleluias Vem aqui que eu vou Agora fazer uma proposta A proposta é para você Ser governador do Egito Santo, santo É o nome do Senhor E ele aceitou a proposta E Deus levantou Naquele lugar Não mais como alguém Lá embaixo humilhado Mas como alguém Governador do Egito Sim, alguém vai te fazer Uma proposta Você vai ser honrado Neste lugar Quero ler para você E vou estar orando Nós vamos ler 41 Gênesis 41 41 E disse mais Faraó Vens aqui Que tenho posto Sobre toda a terra do Egito E tirou o faraó Um anel da sua mão E colocou na mão de José E fez vestir de roupas De linho fino E pôs um colar No seu pescoço Fazer assim Então, amado Deus De poder de graça Em nome de Jesus Eu apresento Para essa pessoa Senhor Eu apresento A casa dela A família dela Ao Senhor Pai Alguém vai fazer Uma grande proposta Uma grande bênção A história Essa pessoa Vai mudar Nunca mais Ela vai passar Por sua humilhação Deus Ela vai contar O testemunho E a honra e a glória Nós vamos dar Para o Senhor Fala nos comentários A honra e a glória Eu vou dar Para o Senhor Eu vou testemunhar Amém Fica com Deus Se inscreva Apenas a informação Todas Deixa nos comentários O nome Eu vou estar Orando por vocês Fica com Deus Deus vai mudar A tua história Cria Cria Cria